Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você pessoal, mentaliza a pessoa aí Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, exatamente isso Você vai chamar, você vai receber uma mensagem, aonde vai te explicar passo a passo como é que você participa dessa promoção Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Então não perca tempo, chame a gente, fale o seu problema, faça um jogo para você saber qual é a melhor maneira de trazer uma resolução para a sua vida Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Mãinha Sam Será que essa pessoa vai vir atrás de você? Aqui é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Alguém que já teve uma afinidade, alguém que já teve um relacionamento Já foi casado, já morou junto Relacionamento sério Opção 3, Amanha Manjá Opção 4, Amanha Oxum Para quem nunca teve relacionamento sério Aqui é para quem nunca teve relacionamento sério É para quem já ficou até, ou está conhecendo alguém, ou estava conhecendo, essa pessoa simplesmente sumiu Você quer saber se essa pessoa vem atrás de você Ok? Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir, gente Para que o vídeo não fique tão extenso, tão comprido, tá bom? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer todos vocês que estão ligados no nosso canal Estão compartilhando o vídeo Estão deixando o seu like, estão ativando o sininho, estão se inscrevendo E isso é muito gratificante E é muito legal que vocês participem do nosso canal Pessoal, eu fiz uma promoção aqui para um canal de uma amiga minha O canal dela se chama Goetia para todos Quem for lá no canal da Keisa É Goetia para todos, tá? Você vai lá, você vai colocar o seu nome Vai se inscrever no canal e vai falar Keisa, avisa o Igor do canal Enigma do Oriente Que eu estou aqui, estou curtindo o seu canal E fala que eu quero ganhar a promoção O nome que ela me passar O nome que ela falar para mim Os cinco primeiros nomes que a Keisa me passar Vão ser contemplado com cinco respostas Exatamente isso Você vai ganhar cinco respostas, tá bom? Então não perca tempo, participa Assim que a Keisa falar para mim Que você foi lá no canal dela E fez o que eu estou te pedindo Você vai ganhar cinco respostas, tá bom? É o que eu posso fazer para ajudar vocês aqui O Igor sempre faz essas coisinhas, né? Esse é meu diferencial Goetia para todos, tá bom, pessoal? Fica a dica Basta vocês agora Fazerem o que eu estou pedindo E vamos para a nossa tiragem Ele ou ela virá atrás de você, pessoal Mentaliza a pessoa aí Primeira opção, Dona Maria Padilha Vamos ver com a Dona Maria Padilha Se ele ou ela virá atrás de você Mentaliza a pessoa Lembrando que essa opção aqui São para pessoas que já tiveram relacionamento Com esse ser humano aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pensa na pessoa Vamos ver se ela virá atrás de você Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver se essa pessoa Vem atrás de você ainda, pessoal Começamos bem, hein? Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vem atrás de você Salve Dona Maria Padilha Eu amo Dona Maria Padilha Pessoal, aqui o pessoalzinho do número 1 Escolheu a opção da Dona Maria Padilha Eu vou falar agora Se essa pessoa vem atrás de você Então, pessoal Aqui é falado o seguinte Se a pessoa vem atrás de você, sim Vem encontros aí Entre você e essa pessoa, tá? Vem um momento aí Onde essa pessoa vai vir até você Eu vejo que ela tem o coração apertado Ela tem medo de te perder Essa pessoa entende Que você é importante para ela E ela vem atrás de você, sim É uma pessoa que para muitos Vocês realmente estão separados Há um distanciamento aqui Isso aqui fica bem claro para a gente Mas também o legal é que vem uma mudança Muito forte no caminho de vocês Vem um cerramento de um ciclo ruim E vem um momento onde vocês vão realmente Conseguir estabilizar a situação de vocês Muitos aqui estão separados há bastante tempo, tá? Mas vem uma mudança Demora um pouquinho essa mudança Essa pessoa já pensa em resolver as coisas E veja ela resolvendo, tá, gente? Isso que é mais legal Vem uma estabilidade Vem um equilíbrio entre vocês Aonde vai trazer para você uma segurança Essa pessoa vai demonstrar uma paixão por você Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando um desejo Eu vejo essa pessoa voltando para os seus caminhos Com uma visão diferente, tá? Com mais pureza, com mais clareza E com mais honestidade Aonde vai terminar esse bloqueio que há entre vocês? Muitos de vocês estão bloqueados Estão sem se falar Mas vem agora uma harmonia entre vocês aí Os pensamentos dessa pessoa estão em você Essa pessoa deseja ter uma estabilidade máxima com você novamente Uma chance no amor, uma oportunidade E veja essa pessoa realmente querendo uma reconciliação com você Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de feitiço, simpatias Ou estão fazendo trabalhos espirituais mesmo Para essa pessoa voltar E aqui falo para você que essa pessoa vai deixar o passado para trás E vai voltar para você sim É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer Então essa pessoa sim virá atrás de você Desde já agradeço a Dona Maria Padilha Coloque nos comentários o seu nome O nome das pessoas que você tem afinidade O nome dessa pessoa, né? E que a Dona Maria Padilha possa trazer para você essa pessoa logo Lembrando a vocês Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção das 5 perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? São 5 perguntas respondidas por áudio Via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar horário E também resposta por vídeo Gravação de vídeo, tá bom? Vamos para a opção número 2 Dona Inhansã Opa! Salve Inhansã Que Inhansã abençoe a todos Lembrando que a opção número 2 É para quem também já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você ainda Salve Inhansã Que Inhansã abençoe a todos Vamos ver com a Inhansã se essa pessoa ainda vem atrás de você Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu a opção número 2 Mentalizou a pessoa? Então vamos ver Promoção valendo Vai lá no canal Goetia para todos Fale lá, Keisa Eu estou participando da promoção do Igor Ele mandou seguir o seu canal E pediu para você falar o meu nome lá Que é para mim ganhar 5 perguntinhas lá Vai lá As primeiras 5 pessoas que fizerem isso vão ganhar Tem que se inscrever no canal da Keisa Vai gostar também Várias dicas maravilhosas que a Keisa lá passa Canal Enigma do Oriente Opção 2 aqui, gente Para você que escolheu a opção 2 Vamos lá Se essa pessoa virar atrás de você Sim Mãe Inhansã fala rapidamente para você que sim Essa pessoa vem trazendo uma segurança e uma estabilidade para vocês Se a pessoa tem amor por você ainda Essa pessoa quer ter felicidade em você Está com muito confiante Ou com muita confiança que vai resgatar A vida que vocês tinham Essa pessoa tem sentimentos por você e vai lutar por você Pode esperar que venha sucesso Existe um amor enraizado entre você e essa pessoa Há sentimento aqui Há desejo muito forte ainda Essa pessoa pensa demais em você Quer te reencontrar Essa pessoa pensa nisso Pensa como será essa conversa que vocês vão ter É uma pessoa que quando pensa em você Ela tem muito medo Realmente de ter terminado essa relação de vez E ela se sente sem sair das vezes por isso Mas ela acredita ainda que a força espiritual Vão ajudar A você e a ela A terem essa conversa A terem um momento de vocês Onde vocês possam Sim tentar corrigir O que aconteceu de ruim aí Então essa pessoa acredita muito nessa possibilidade ainda Então pra vocês aqui Vem um momento ainda De uma resolução Está muito claro aqui Está muito forte Essa energia aí De uma resolução entre vocês Vem mensagem Vem momentos aí De conversa Benéfica Conversa boa É o que a mãe Ansan fala Se a pessoa virar atrás de você Pode ter certeza Que a mãe Ansan Não erra Tá pessoal Eu creio E acredito muito na mãe Ansan Se você crer E você acredita Vem pra cá Que você está no canal certo Canal Enigma do Oriente Quero mandar um beijo Pra todas as pessoas Que estão vendo esse vídeo agora Você que está deixando seu comentário Você que tem participado Muito obrigado Por você estar aqui Tá bom Gratidão total a vocês Bom Agora a opção 3 A mãe é manjar Pra quem nunca teve relacionamento Com essa pessoinha Você está tendo Um contato com essa pessoa Você deseja ter essa pessoa Mas você nunca teve E vamos saber agora Se essa pessoa Vem atrás de você Você que estava afim Mas a pessoa sumiu do nada Vamos ver agora Como fica essa situação Se ela vai vir atrás de você Vamos ver Vamos ver Vamos descobrir Que a mãe é manjar aqui Se ainda vai rolar Alguma coisa entre vocês Mentaliza por favor Traz a energia Dessa pessoa pra cá Opa As cartas estão caindo Deixa eu me pegar aqui pessoal Mãe é manjar Quer dizer Quer trazer a notícia Pra vocês Energia forte aqui Será que essa pessoa Vem atrás de você Mentaliza essa pessoa Por favor Quero agradecer a todo mundo Que tem elogiado a minha voz Muito obrigado Tá pessoal É que vocês merecem o melhor Adoiar a mãe é manjar Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Estava conhecendo Ou é uma amizade antiga Se essa pessoa Vai vir atrás de você Tem gente que já tá rindo Tem gente que já sabe Que vem né gente Olha isso Adoiar a mãe é manjar Bom A mãe é manjar Nessa carta da âncula Aquela já fala que sim Né pessoal Carta do peixe Fala de movimentação Fala que essa pessoa Vem sim atrás de você Vem querendo te conquistar Vem trazendo uma mensagem positiva Vem pra ter bons momentos com você Vem encontro aí Entre você e essa pessoa Se prepara Pode ter certeza Que vem encontros Vem momentos bons Entre vocês Essa pessoa já te vigia Já pensa em tomar Algum tipo de providência Já pensa em botar Os planos dela em prática Vem atrás de você É uma pessoa que vem Com leveza Vem trazendo alegrias Vem de uma forma Inocente Vem realmente Querendo estar com você De uma forma Fiel De uma forma verdadeira Essa pessoa tem Muito desejo por você Pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Mas ela vem movida Pelo desejo Muito desejo sexual Vem uma notícia inesperada Que vai aproximar vocês Essa pessoa vai te fazer Um convite Vai ser uma oportunidade boa Aonde vocês vão ter Muitas alegrias juntos Vem uma transformação Nessa relação Tem tudo pra virar Um relacionamento Pra quem quer Logicamente E vejo que essa pessoa Virá atrás de você Sim Você será surpreendido Ou surpreendida Por esse ser amado Que vem nos seus caminhos Mas vem com cheio De vontade Tá Então ó Preste atenção Coloque nos comentários O seu nome O nome dessas pessoas Para que a mãe A manjar Abençoe E você Abençoe essa pessoa Eu sinceramente Acredito muito Na força da mãe A manjar Você acredita? Então deixe nos comentários Lembrando pra você Tá É uma tiragem Para várias energias Não combinou Com a sua Energia Faça uma tiragem Particular Pessoal WhatsApp está Na tela do vídeo E também tem a promoção Das cinco perguntas Tá bom? São cinco perguntas Respondidas por áudio Via gravação De WhatsApp Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Gratidão a todos Que aqui estão Vamos agora Para a opção Da mãe Oxum Lembrando a vocês Da promoção Que eu fiz hoje Para quem for lá No canal Goetia Para todos Seguir o canal Se inscrever no canal Tá? E falar lá Para a Keisa Que é a dona do canal Olha O Igor pediu Para vir aqui Deixar o meu nome Seguir você Que eu vou ganhar Cinco perguntas Respondidas As cinco primeiras Pessoas que forem lá E a Keisa Me der o nome Eu vou responder Cinco perguntas Para cinco pessoas Apenas Então não perca tempo Faça o que eu estou falando Viva a mãe Oxum Vamos ver com a mãe Oxum Aqui Vamos ver com a mãe Oxum Se essa pessoa Virar atrás de você Lembrando que Para quem nunca teve nada Só deu uma ficadinha Ou quer ficar com essa pessoa Estava conhecendo Ou já conhece Que a mãe Oxum Abençoe a todos Sem exceção Todos vocês Que estão vendo esse vídeo Opa Mãe Oxalala Gente Aqui Carta da cegonha Carta da aliança Essa pessoa Vem atrás de você Mas vem correndo Eita Lele Cavalinho Cavaleiro Carta da cobra Eita Gente Que delícia Bom Pode ser preparando Pode ser tomando Aquele banho gostoso Banho de rosas Essa pessoa Vem atrás de você Amanhã Oxum fala Vem uma mudança positiva Vem uma mensagem Vem novidades Vem um convite Essa pessoa está cheia de paixão Está cheia de desejo Vem atrás de você sim Esse afastamento Essa dúvida Era momentânea Essa pessoa já tem sentimentos Vai te mandar mensagem As coisas vão fluir Gente Essa pessoa não é louca Ficar sem vir atrás de você Parabéns em você Está cheia de macombeiro Nesse canal Se a pessoa vem atrás de você Assim Tem desejos Vai te mandar mensagem gostosa Vai se revelar Não vai segurar Não vai segurar O que está sentindo Vai se permitir Vivenciar O que está desejando Tá gente Vem momentos gostosos Mas gostoso mesmo Entre vocês Eu fico muito alegre Porque eu fico logo assim Imaginando que os meus inscritos Conseguem todos os objetivos Quando estão aqui Porque realmente Eu estou implantando Uma energia maravilhosa Que traz para vocês êxito Essa pessoa vem atrás de você E você vai voltar aqui no canal E vai falar Igor Foi bom demais gente Vem atrás de mim Canal Enigma do Oriente É o canal diferente de todos Viva a mãe Oxum Que a mãe Oxum Abençoe cada pessoa Que está vendo esse vídeo Viva a mãe Oxum E aí